Mesmo no deserto, na dificuldade, não deixe de sonhar. Na vida, nós passamos por momentos que subimos, passamos por momentos também que descemos. Tem dias que vem lutas, guerras, dificuldades, mas isso aí nos ajuda a não ter só vitórias. Então tem momentos que nós subimos, tem momentos que nós descemos, tem momentos que são difíceis, mas Deus sustenta, porque Deus é com você. Aprenda! Com Deus você vai subir degrau por degrau. Não queira subir com tudo rápido, porque depois você desce com tudo. As pessoas mais fortes que eu conheço não tiveram um passado fácil, tiveram um passado difícil. As pessoas mais fortes que eu conheço enfrentaram durezas, mas tiraram lições e se tornaram fortes. Não murmure por causa das dificuldades, porque as maiores lições, os melhores ensinamentos da sua vida, as melhores experiências com Deus, você vai ter no deserto.